Fala minha família, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, ó, rapidinho, só pra mostrar aqui, ó, que eu fui buscar uma mercadoria e que vai ter um videozinho aí de um lucro detalhado pra vocês, pra mostrar um pouquinho do que que eu trouxe, trouxe bastante coisa, o carro veio cheio, né, como vocês podem ver essa caixa aqui, ela tava dentro do carro, aí, mas assim, a gente trouxe um pouquinho de tudo, rapaziada trouxe bastante whisky, tem mais whisky aqui pra baixo, ó, tem caixa de whisky pra lá trouxe bastante caixa de whisky, bastante ice, vinho, é, mas enfim, eu vou colocar a mercadoria toda no galpão ali, assim que eu colocar, é, eu volto com vocês, vou mostrar mais detalhado aí o que que chegou, mas de início, ó, o carro tá até baixo, enfim, bastante mercadoria pra gente, aí, vamos pra cima, fica ligado, quem tiver aí já assistindo, já deixa o like, se inscreve, deixa um comentário, beleza? E aí, meu povo, tudo bom, ó, é, já carreguei a mercadoria, tá toda aqui, tá, o carro já até saiu, ó, foi pra rua novamente, enfim, vou fazer aí o valor que eu paguei em tudo, meio que um lucro detalhado pra vocês terem noção em margem de ganho, tá, não tô com a notinha aqui, senão vou ter que ir lá na loja pegar, então vai dar um trabalho, então eu vou fazer de cabeça, eu lembro o valor que eu paguei em tudo, tá, rapaziada? Então, é porque eu deixei a nota lá no escritório pra passar os valores pro sistema, tá bom? Eu tenho um computador lá no escritório que eu jogo tudo pro sistema e amanhã a nota vai pro, pra pasta, enfim, o importante é botar o valor no sistema. Rapaziada, em, é, nada aqui que eu comprei, é, vou ter que aumentar, vai tudo manter o mesmo valor, beleza? Então eu vou falar o valor de compra, vou fazer aí uma média de ganho aí pra vocês terem noção, tá? Esse pedido aqui, ele deu 6.069,87 centavos, eu tinha levado 8 mil pra comprar de mercadoria, por que que você não comprou, Teodoro, 8 mil de mercadoria? Porque uma mercadoria que eu queria não tinha, então eu trouxe o dinheiro de volta e vou comprar amanhã, se chegar, né, rapaziada? Se não chegar, não tem como, a gente não compra, mas acredito que vai chegar, ele falou que vai chegar. Qual mercadoria era essa? É a Estela 550ml, é, é aquela Estela 600, né, que a gente fala, ela tá em falta, que tá muito difícil de conseguir, o valor normal aí que eu pago nela é 70 e 75, tá? Eu achei por 81, eu ia comprar, mas não tinha nada, então eu trouxe outras coisas, tá? Outra coisa que eu não achei também era Red Bull, tá bom? Mas amanhã ainda dá tempo de comprar, pela parte da manhã eu acho Red Bull pra comprar, beleza? Enfim, então bora pro vídeo, acompanha, que bastante mercadoria chegou. Glatis, por que que você busca? Você não, eles não entregam não? Não, esses onde eu comprei aqui, por conta do valor que eu paguei, eles não entregam, tem que buscar. O que que eu comprei, rapaziada? Comprei 5 caixas de Budweiser Long Neck, eu não tinha mais nenhuma, tá? Tava zeradinho, na verdade tem uma caixa ali, se eu não me engano. Comprei 15 caixinhas de coco quadrado, beleza? Eu compro uma média de 15 caixas por semana dele, comprei aí pra fazer copão, vender no combo de uísque, enfim. Achei maracujá e morango, comprei duas de cada, não é a que eu mais vendo, porém, tem gente que gosta, então eu consegui achar aí maracujá e morango. Eu comprei uma caixa de cada aí, mesmo valor, eu paguei 37,50 na caixa. Qual o valor que eu vendo? Eu vendo aí a 51 reais, tem uma margem muito boa aí de 13 reais de lucro. A Budweiser, eu paguei, eu paguei se eu não me engano, rapaziada, 81 reais, eu vendo a 90 reais a caixa quente e 4 reais gelada a unidade que dá 96, beleza? A Budweiser eu vendo muito bem ela, essas 5 caixas aqui eu vendo por semana, tá? Deve vender uma média de 20 caixas de long neck por mês, tá bom? Ice Off, vocês estão ligados, isso aqui vende demais, quase todo lugar aí vende uma Ice. Aqui é Ice Off, Ice 51 também vende bem. Essa Ice Off, rapaziada, achei num preço bom. Alguns fornecedores tinham mandado pra mim a 27,50, que também tá um preço bom, porém eu achei a 25,50, que tá um preço melhor ainda, né? 2 reais a menos. Fui e peguei 20 caixinhas também de Ice Off, eu vendo Ice Off aí na média de 50 reais quente, 30 reais quente e 3 por 10 gelada, que eu faço 40 reais no pacote, é onde eu mais ganho, onde meu lucro aumenta. Por isso que eu falo, algumas mercadorias elas dão uma margem de lucro boa, outras já dão uma margem menor, entendeu, rapaziada? Enfim, a Ice Off aí dá uma margem aí, se eu vender a caixinha gelada, de 15 reais por caixa, então é uma ótima margem de lucro. Se você botar em porcentagem, acredito que é mais de 40%, tá bom? Enfim, o que que é isso aqui, rapaziada? Tem um monte de caixa aqui, ó. Isso aqui é Cantina da Serra. Pra quem não conhece, Cantina da Serra é um vinho, tá, rapaziada? É uma sangria, não é um vinho, 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 tá? É uma sangria, que é aquele vinho de baixa qualidade, que não é feito igual, sei lá, um reservado, enfim. Esse vinho é o que eu mais vendo aqui na loja, é um vinho aí de classe baixa. Eu acho que eu tinha aqui, ó, eu tinha um restinho aqui, ó, pra não mentir, da semana passada, vocês lembram que eu busquei naquela outra distribuidora de um colega meu? Eu tinha que pegar duas caixas com ele, ó, sobrou só isso aqui, ó, duas garrafas. Aí eu vou tá arrumando aqui no galpão, que vai chegar muita mercadoria essa semana. Então, eu só coloquei aqui pra fazer o vídeo, tá? Amanhã vai encher isso aqui de cachaça e eu tenho que liberar dois pallets desse aqui, que vai chegar cerveja sábado. Enfim. O vinho, ele vende muito. Eu paguei R$6,25, tá, rapaziada? No litro. O litro dele é um litro e meio, tá bom? Um litro e meio de vinho, como vocês podem ver. E pet. Paguei R$6,25, venda R$10,00 gelado. Cara, a venda dele é ótima, não tem como reclamar. É um vinho que vende. Vale muito a pena as pessoas terem no comércio, tá bom? Outro produto que eu busquei duas caixinhas porque aumentou é o Ballantines, tá? Quanto que aumentou? Aumentou R$1,50 por garrafa, tá, rapaziada? Então, eu peguei menos, não comprei muito e... Vou deixar pra comprar semana que vem. Outro produto que aumentou muito, eu não comprei, foi o Red Label. Até porque eu tenho bastante ali, eu fiquei com medo de comprar com aumento e semana que vem abaixar e eu ter comprado muito. Então, eu vou esperar até semana que vem. Se não abaixar, eu compro, tá, rapaziada? Cavalo branco, peguei três caixas, tá bom? Então, eu peguei cinco caixas de uísque no total hoje. Foram três de cavalo branco, duas de Ballantines. Eu tenho na prateleira uma caixa de Ballantines fechada, beleza? Cavalo branco eu não tinha nenhum. Acredito que essas cinco caixas aqui vai ser pra passar só o final de semana. Peguei três caixas de Corona Long Neck. Corona Long Neck eu vendo menos, mas eu sempre preciso ter a caixinha fechada. Deixa eu dar uma olhada aqui, se eu tenho alguma coisa. Ó, Corona Long Neck eu tenho uma, Estela eu tenho um monte ainda, tá agarrado. E a Ballantines eu não tinha nenhuma, só tinha aquele packzinho aqui. Esse aqui é o meu radinho, ó. Comunicador pra conversar com o pessoal da loja. Enfim, rapaziada. Eu vou pegar agora o telefone. Ah tá, falta falar o valor desses quatro itens aqui. Ballantines, paguei 61, tá bom? Eu vendo ele a 80 e agora eu vou aumentar. O valor dele no atacado vai ser 65 reais. 65 ó, 68 no atacado, tá bom? Eu vendi a 65. Cavalo branco, paguei 60 reais ainda, porém vou aumentar também no atacado. Eu acho que eu nem vou vender atacado de cavalo branco, rapaziada. Mas se eu for vender, eu vou manter ainda esse final de semana 65 no atacado. E 80 reais na prateleira, beleza? O atacado é pra quem comprar a caixa fechada. E eu faço misto, tá rapaziada? Se alguém tiver comércio, quiser comprar comigo, eu misturo. Tipo, meia caixa de cavalo, meia de bala, meia de head. Tá bom? Cada um com o seu valor. Aí nós soma tudo e vê quanto que dá. Então, a Corona eu paguei 112. Eu vendo ela 6 reais gelada. Eu faço 136 na caixa e vendo a 120. A caixa quente, só que quente eu quase não vendo. Só vendo gelada. Por isso que eu compro pouca, beleza? Porque não vende muito caixa. Vamos pegar só o telefone aqui pra eu fazer uma média de lucro pra vocês. Pra vocês terem noção. Os whisky, rapaziada. Eu vou supor aqui que eu vou vender tudo no varejo, rapaziada. Varejo seria pra ganhar 20 reais por garrafa. Vamos lá. Aqui tem uma, duas, tem cinco caixas. Cinco vezes doze, que é a quantidade de, opa, cinco vezes doze. Tem 60 garrafas de whisky aqui. Se cada garrafa eu ganhar 20 reais, eu faço 1.200 reais de lucro nos whisky, tá? Acredito que eu vendo esse final de semana isso aqui. Mas aí, ah, Teodoro, você falou que você vende no atacado. Beleza. Vou colocar meu lucro nesses whisky aqui, ó. De 700 reais média. Beleza? Média. Não é certeza. 700 reais nessas caixas aqui, vendendo só esse final de semana. Venda rápida. Então vai, 700 reais no whisky e a corona. A corona é só venda gelada. Seis. Seis vezes vinte e quatro. 146 menos 112, que é o valor que eu paguei. Trinta e dois. Trinta e dois vezes três. Noventa e seis reais de lucro nessas três caixas de corona gelada. Vinho. Vamos lá. Vinho. Eu vendo a dez. São quantos vinhos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco caixas de vinho. Então dá 60 unidades vezes seis e vinte e cinco. Trezentos e setenta e cinco. Tá. Dez vezes sessenta. Menos trezentos e setenta e cinco. O vinho vai me dar duzentos e vinte e cinco reais de lucro, tá? O vinho. Beleza, rapaziada? Duzentos e vinte e cinco de lucro novinho. Aí se off, se eu ganhar uma média de dez pro pacote, Se eu tenho vinte pacote, vai me dar duzentos reais de lucro na Ice. Beleza? Gelinho de coco, eu ganho uma média também de dez reais por caixa. Se tem quinze caixas, vai me dar cento e cinquenta. Mas no caso tem dezenove. Então vai me dar cento e noventa de lucro. E essa daqui, uma média de sete reais. Sete? Não, mais, mais, rapaziada. Média de dez reais de lucro por caixa também. Vai dar cinquenta reais ali da Budweiser. Não, a Budweiser é mais, rapaziada. Budweiser. Vou jogar cinquenta por alta, tá? Mas é mais, tá? Cinquenta da Bud. Cento e noventa do gelo. Setecentos do Whisky. Noventa e seis da Corona. Corona, Whisky. Ali. Budweiser cinquenta já foi. Rapaziada, tá faltando alguma coisa aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. O que que tá faltando? Ah, tá. Duzentos reais da Ice. Eu não coloquei. Mais duzentos da Ice. Ah, e mais, rapaziada. Esse produto aqui que eu comprei, tá? Que é o para tudo. Eu paguei oito e noventa. Eu vendo a treze reais, tá? Eu ganho três reais de lucro por garrafa. Tem doze garrafas. Então eu ganho aí trinta e seis reais. Se eu não me engano. Posso estar fazendo a conta errada. Ó, mil quatrocentos e noventa e sete de lucro. Ah, Teodoro, seu lucro não inclui imposto, inclui nada. Rapaziada, tô fazendo lucro bruto, tá? É só pra vocês terem noção. Não é pra vocês se emocionarem. Com certeza. É... Não vai ser somente isso. Esse produto eu vendo tudo esse final de semana? Não, rapaziada. O uso o Whisky eu consigo vender. O vinho, não. Eu vendo durante a semana. A Ice Off, eu não consigo também. O Gelinho eu vendo. A Body Wise eu vendo, beleza? O Paratudo eu também não vendo, tá bom? Só o Whisky e esses outros que eu falei que eu vendo. Então, assim, é uma média, tá, rapaziada? Pode ir mais pra cima. Pode vir mais pra baixo. É... Inclui. Tem que incluir aí sua despesa de funcionário, energia, seu custo, tudo, tá? Eu tô fazendo algo bem brusco na calculadora de cabeça. Eu não tô fazendo conta exata. Mas, assim, é só pra vocês terem uma noção. Que vocês pedem muito pra me mostrar. Mas, assim, dá pra ter um lucrinho legal, tá? Com essa pouca mercadoria. Então, quanto mais você comprar, mais vai ser seu lucro. E lembrando, o Whisky. Se eu não vendesse no atacado, só de Whisky eu teria R$1.200 de lucro bruto, tá? Porque você não... Tipo assim, você compra, vende e já era. Você não gela, você não faz nada. Nem sacola, você coloca nesse direito. Então, o lucro é muito bom no Whisky se você não vender no atacado. Então, se eu fosse vender isso tudo aqui no varejo, me daria mais de R$2.000 de lucro, tá bom? Então, isso aqui no varejo daria mais de R$2.000 de lucro. Mas é aquilo. Você tem que ter cliente. Não adianta você comprar e ficar parado na sua loja um tempão. Você tem que ter cliente pra vender, tá bom? Enfim, família. O vídeo era esse. Gostaria que você deixasse uma avaliação. E não se esqueça, rapaziada. Na descrição tem um link de um vídeo que eu fiz no meu novo canal. Onde eu vou postar mais vídeos pra vocês relacionados a empreendedorismo. Um pouco fora da loja. Mostrando outros negócios, outros investimentos, outras formas que eu tenho de ganhar dinheiro. Mostrando minha vida pessoal, tá bom? Que é assim, eu mostro muita loja, mas a gente não vive só disso, né rapaziada? A gente tem... Quem tá no ramo de empreender no Brasil sabe que uma empresa só, rapaziada. A pessoa não... Tipo assim, ela vai viver, vai. Se eu tivesse só isso aqui, eu ia viver, ia. Mas pra você viver bem, você tem que fazer mais de uma coisa, beleza? Então, vai lá, confere, vale muito a pena. Até o próximo vídeo, rapaziada. Um forte abraço aí, ó. Tamo junto, minha família. Forte abraço e fui!